Oi pessoal, eu sou a Rafaela aqui da Máxima Tacadista e hoje eu vim mostrar pra vocês algumas peças e reposições que chegaram aqui na nossa loja. Então fica comigo até o final desse vídeo pra você receber as nossas dicas e pra vocês verem os nossos produtos que estão imperdíveis. Antes eu vou dar um spoiler pra vocês desse look que eu estou usando hoje. Olha só que peças incríveis, todas aqui da Máxima Tacadista. Com esse shortinho aqui, com essa linha na lateral, bolsinhos tá gente? Muito bom, fresquinho, não é aquele short pesado, daquele pano pesado, é um shortinho mais fresquinho com amarração aqui na frente, como vocês podem ver. Por apenas R$25,00, o que é o melhor. Ou seja, por um look barato e bonito que dá pra você usar no seu dia a dia. Agora essa t-shirt, olha só pra vocês verem essa pedraria aqui na frente, que dá todo destaque pra essa peça gente. Olha que linda, toda no pretinho básico hoje, veste super bem, tamanho pé essa que eu estou usando. A gente só não garante as estampas aqui, mas temos variedade de t-shirts aqui, que como eu falei pra vocês no vídeo anterior, dá pra você usar nos looks. Hoje eu estou usando ela com um nozinho aqui na frente, mas você pode usar de lado, pode usar por dentro, por fora, assim como você escolher, tá bom? Então, fica ligadinho, já chama as nossas vendedoras no WhatsApp pra você realizar o seu pedido, tá bom? Então, roda essa vinheta aí. Então, se você não recebeu o nosso catálogo, solicita um número aqui no nosso WhatsApp pra conversar com as nossas vendedoras, que elas vão estar disponibilizando pra você. Toda semana sai catálogo novo, toda semana tem novidade aqui na nossa loja. Vamos começar então com algumas peças de frio, que foi muito pedido pra vocês e o pedido de vocês é uma ordem aqui no nosso canal. Então, vamos começar com essa peça para suas pequeninas. Olha que linda! Essa peça da Patrulha Canina, toda no tricô, tá? Com esse detalhe aqui no botão de pérola. Fica muito delicadinho nessa peça. Barrinha inglesa na ponta, franzida, tá? Um tecido de boa qualidade. Muito quentinho pra esse tempo de frio, pra deixar as suas mocinhas bem aquecidas. Temos essa estampa aqui também, no rosa pink. Olha só! No rosa e no branco. E temos essa daqui, num rosa mais fechadinho. Olha! Incrível essas peças. E o mais incrível ainda é o preço, por apenas R$ 22,00 no atacado. Isso mesmo! R$ 22,00! Vamos pra próxima peça. Olha esse cardigan, que serve pra ser também, sobretudo, blusa de frio. Você pode usar nessa peça, tá? Tem esses botõezinhos também de pérola. Temos variação de cores, tá? Pra você que gosta. Tem ele no vinho. Ele também, por exemplo. Pra você que gosta de uma cor mais neutra, mais básica. Esses botõezinhos também, olha, combinando. Barrinha inglesa mais grossa do que as outras. Dá quase uns quatro dedos de barro. E muito quentinha também. E o melhor é o preço, por apenas R$ 28,00. E por apenas R$ 28,00 no atacado. Incrível, né? Pra você que quer ter sua lojinha recheada de novidades por frio. Porque a estação tá começando a mudar. Tá começando a chegar um clima mais friozinho. Então, pra você renovar o seu estoque. Pra agradar o gosto do seu cliente. É só aqui na máxima. Porque somos um dos melhores fornecedores aqui da região da 44. Então, já entre em contato pelo nosso WhatsApp. Pelo nosso Instagram também. Lá a gente lança várias dicas, várias novidades. Stories, tá bom? Spoilers dos nossos vídeos. Mas esse é um segredinho nosso por aqui, tá bom? Aproveita e já dá umas dicas do que vocês gostariam de ver aqui no nosso canal. Lá pelo Instagram. Que a gente vai estar respondendo todos vocês. Olha essa daqui. Toda no tricô, gente. Que peça incrível. Toda no tricô. Pra você presentear. Pra você comprar. Pra você revender. Tem bolsinhos aqui na frente. Que dá todo o destaque pra ela. Os botões um pouco maiores, tá? Não são tão pequenos. São maiores. E o bom é que ela dá pra você usar tanto ela por dentro da calça. Se você quiser usar só ela. Você pode usar ela por cima. Abertinha, fechadinha. Vai a sua escolha. Dá pra fazer várias composições com ela. Por apenas 30 reais no atacado. Incrível esse preço. Vamos para o próximo, então. Essa daqui. Olha. Ela já é mais longuinha. Ela tá mais pra um sobretudo. Como vocês podem ver. Vou colocar ela por cima da minha roupa. Olha só. Como vocês podem ver. Ela já é mais longuinha. Ela já é mais longuinha, ó. Tô de short. Dá pra colocar. Tô de short. Dá pra colocar ela por cima. Tem algumas cores disponíveis. Então você já pergunta para as vendedoras qual cor e tamanhos tem disponível. Essa daqui veste super bem pra você que não gosta de blusa mais fechadinha. Tem esse modelo abertinho pra você também. Tá 35 reais e 3%. Preço incrível. Muito bom esse preço. Preço bom. Preço baixo. Que você pode ter um lucro alto. Você pode ter uma boa rentabilidade. Só que na máxima. E os produtos são de qualidades. São escolhidos especialmente pra vocês. Pra você que gosta de revender e gosta de agradar a sua clientela, tá? Vamos agora pra esse blazer. Que blazer mais lindo. Serve pra você que gosta de trabalhar mais social. Pra você que quer ter uma composição no seu look. Esse daqui é o tamanho G. Mas temos alguns tamanhos disponíveis. Aí você verifica com a vendedora qual tamanho você gostaria. Olha só. Com essa golinha aqui, olha. Com essa golinha aqui, estilo gola polo. Mais abertinha. Pra você que gosta de social. Dá pra você colocar por cima também do short. De uma calça, de uma saia. Que combina super bem, tá? Por apenas 35 reais e 3%. Temos algumas cores disponíveis e alguns tamanhos, tá? Aí você pode verificar com a vendedora. Olha, essa peça, essa calça nunca sai de moda, gente. Combina super. É uma peça que ela também tem um bom caimento no corpo. Elástico aqui na parte de cima. Pra você que não gosta de peça apertando. Tem esse detalhezinho aqui que ele parece uma regulagem. Que é um cadastro, né? E a barrinha dela também é chanfradinha. Ela não é muito aquelas peças que fica... Dá pra você usar ela tanto no meio da perna, que tá muito na moda. E tanto também ela mais baixinha um pouquinho, tá? Tem bolsinhos na lateral. Como vocês podem ver, é um bolsinho até grande, gente. Dá pra você guardar alguma coisinha aqui. Temos ela no preto, temos ela no branco. Agora, esse branco aqui tá sensacional, produção. Olha só. Essa diferença de uma pra outra é que ela tem duas linhas ao invés de uma, tá? Duas linhas. Temos elas em vários tamanhos disponíveis. E essa daqui também, que tá na estampa militar. Que nunca sai de moda estampa militar. E vende super bem, tá, gente? Olha. Ela estica, tá? Como vocês podem ver, estica bastante. Tem elastano com esse detalhe na frente também. Bolsinhos na lateral e a ponta chanfradinha também. O melhor dessas peças são o acabamento. Olha só pra você ver o acabamento dessa calça. Aqui no elástico também, ó. Não tem aquelas peças soltando. Todas as peças, antes de enviarmos pra vocês, a gente confere. Lembrando pra você que não mora em Goiânia, que quer comprar. Temos as vendedoras online. Vocês fazem o pedido com elas. A gente envia ou por transportadora, ou por correios. E até por excursão por ônibus, tá? Fica a sua preferência. O que ficar melhor pra vocês, a máxima adequa. Tá? E vamos agora à última peça do dia. Olha, pra você presentear o seu marido. Pra você revender bastante. Porque essa é uma peça que dá pra você usar várias. Várias vezes, vários looks. Esses detalhes aqui nas linhas. Transversal, horizontal. Dá pra você usar por cima de uma blusa. Colocar uma blusa por cima. Quentinho, grandão. Essa aqui é do tamanho G, mas temos alguns tamanhos disponíveis. Agora, essa daqui. Que peça maravilhosa. Tô até pensando em tirar um pro meu marido. Porque está muito linda, gente. Olha. Gente. E é quentinha. Não é aquele pano que pinica. Que é muito importante isso. Você frisar. Que é bom pra qualidade, né? Pra você que gosta de revender. Somos fornecedores. Há muito tempo aqui no mercado da 44. Há quase 14 anos. Essa com esses tracinhos. Que dão um formato de linha. A golinha, ó. Olha o tamanho dessa peça. Também tem muitas mulheres que gostam de usar essas peças um pouquinho maior. Pra usar no look. Que também tá super em tendência nesse ano, tá? Você pode colocar. Usar ele mais grandinho. Que fica. Combina muito bem. Esses foram as nossas novidades de hoje, tá? Continue dando dica pra gente. Pra gente lançar aqui no canal pra vocês. Foi um vídeo muito bom. Espero que você tenha ficado até o final. E já aproveita e já deixa muito, muito, muito like. Comenta bastante aqui nos nossos comentários. Pra gente estar respondendo vocês. É sempre um prazer ter você aqui com a gente. E até o próximo vídeo, tá pessoal? Tchau. Tchau.